Daniel, como é que foi? Você chegou lá na farmácia, já anunciou ali a tentativa de furto, o pessoal te pegou como é que foi? Aonde, meu irmão? Vamos lá em casa lá, vamos lá em casa lá. Matei, mas paguei. Matou por quê? Oxente, ainda é demais, ainda é demais, matei mesmo. E paguei, paguei. Vamos lá em casa lá, 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 vamos lá em casa, então... Essa história do homicídio aí em Santa Fé, como é que foi? Faca, tiro, como é que foi? Me conta aí essa história. Que Santa Fé? Santa Fé, que você tirou a vida de um rapaz lá, como é que foi? Eu? Calma, em Santa Fé é da onde, doido? Calma, em Santa Fé é da onde, doido? Você já tem passagem, rapaz, é homicida. Já tem passagem daqui da Lagoa, eu sou só desgraçado. Meu irmão, chama a minha mãe lá, doido. Confusão lá em Santa Fé, como é que foi lá? Você tirou a vida do rapaz lá, segunda polícia. Santa Fé, meu irmão! Que Santa Fé, doido! Ave Maria, meu, tu tá ficando, doido. Você tentou furtar o quê lá na farmácia, como é que foi lá? Que farmácia, desgraçado. Tá passando o quê, tu? Esse policialzinho muito, Zé Ruela. Que Zé Ruela é esse, doido? É Zé Ruela, é? Safado! É, doido? Esse dele tá me apertando aqui, ó. Meu nome, o lote lá é do Sr. Francisco, eu levo lá e provo. Nunca beretiu, nós! Nunca beretiu, nós! Meu nome? Ixuru. Eu conheço, senhor. É isso mesmo, irmão. O que eu gosto de matar é polícia, tá ligado? Mas você veio lá do Morro do Alemão? Lá do Morro do Alemão, tá ligado? Favela da Rocinha, Jacarezia, é tudo nosso. O que você faz lá no Morro do Alemão? Mato polícia. Você é matador? De polícia. Só mata policial? Isso me perturba demais, eu mato também. Só mais essa pergunta, então. Você já deu 55 facadas, parece, alguém? Não, 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 não. Pula. É, senhor, eu tô falando desse negócio de polícia, mas é brincadeira, viu? É parte do bebê, você tem mais, não foi? Bebi, então, as rodas, digam que eu sou cabarrão. Se eu pudesse, eu matava mil. Eu mato, então, o Nalagás, se ele for, mozeio. O cão foi quem botou pra nós beber. Vamos ver, vai alegrar um pouquinho, vai. Ei, 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 sem você não me gerir. Todo amor que eu te dei. Todo amor desse mundo, vai. Ei, sem você não me gerir. Seu amor. Ei, também tá fácil. Eita, cachaça da gota. Agora vem cá, você tem passagem pela polícia? Não. Não? Como é o teu nome mesmo? Roberto. E o teu apelido? Robertinho. E o outro? Au, au. E a unha aí é assim? Assim mesmo. Você só anda assim? Só. Tem algum nome diferente? Não. Como é que te conhece mesmo? Ela diz que... Au, au. Não tenho nada, declara nada. Mas por que tu tá nervoso assim? Já não sei, não sei de nada, não sei de nada. Pronto. E por que tu tá falando desse jeito? Só vou mandar um alô para o meu padrinho, que é o vilão. Pronto. Não quero conversa não, legal? Não quero conversa, não quero conversa não. Hein? Não quero conversa. Erra, como foi? Não quero conversa, não quero conversa. Não fala comigo. Você tá sendo acusado de quê? Não fala coisa, não quero acusado de nada, não. Não conversa comigo, não. Tu trabalha ali no Reviver? Não conversa comigo, não. Não conversa de nada, não, não. Tu trabalha engraxando sapato ali no Reviver? Não conversa, meu patrão. Já falei três vezes já, quatro com essa. Não quero conversa, que legal. Não, desse lado não, do outro. Assim, tá bom? Não, do outro. Como assim? Do outro. De frente? É. Ó, pera aí, deixa eu girar aqui. Aperta, bem apertado. Aí, tá bom agora, sim? Não. Tá aqui o mais fácil, botei o boné na cabeça dele aqui, agora eu vou conversar com ele. Deu dois tapões aqui na minha... Aqui é assim, como é o meu nome? O meu cangote. Cangote, três tapões, né? O teu cangote? É, patrão, não filma não, faz favor, deixa eu conversar aqui, bota, bota pra ali. Não, ele não, não, ele vai fazer assim. Não, 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 não vai ser filmado, ele não vai te filmado. Não, não vai ser filmado, não, não quero ser filmado, não. Eu vou pedir pra ele não te filmar. É, então bota a máquina pra ali. Tá bom, bota a máquina. Eu tava lá trabalhando, né? Engraxou o sapato do turístico, o sistema me deu os conzentavos, meu irmão. Eu digo, os conzentavos eu não quero não, meu irmão. Aí eu falei pra ele, vai pra casa do caralho, que eu te concentava. Tu pediu um real e ele só te deu cinquenta? Conzentavos, conzentavos. Aí eu não quis, porque eu vou deixar um matando, desgraça na minha mão. Peguei emprestado, esqueci de devolver. Não, não pode falar o segredo não, como que é não, né, cara? Não, não acaba. A casa cai. E a moto que você gosta de roubar? Não, várias motos, só não pode ser aquelas motos, rapaz, IES, Dizu, aquela moto. O negócio seu tem que ser moto nova? Só da Honda. Só da Honda? Honda, que a Honda é mais mala. Se roubar da Yamaha, aí você tem que comprar peça, tem que encomendar da Honda, não. Você acha até em mercado. O senhor que plantou essa maconha? Porque o pessoal, ninguém quer calabular comigo, ninguém quer calabular comigo. Todo mundo é contra eu. E da malandragem eu vim de lá. E é desse jeito e é porque é. O senhor que plantou aquela maconha, foi? Eu plantei, planta e pronto. E é desse jeito e é mesmo e é porque é mesmo. Lá, 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 o senhor também tem mais maconha lá nessa casa? Não, lá só minha mulher, lá e minha mulher tava churro e tem um meninzinho lá. Tem um menino pequeno. E essa maconha aí, era pra quê? Era só pra consumir, só alimento mesmo e pronto. Outro. Outro.